Ainda no pequeno expediente, pastor Marciano, cadê você? Na tribuna? Então nós teremos a honra em ouvi-lo, pastor. Muito obrigado, presidente. Muito bom dia aos vereadores, vereadores, servidores desta casa e todos que nos acompanham nesta oportunidade. Senhor presidente, eu realizei uma preposição ao município para homenagear um grande paranaense que fez história, pastor Ezequias Barro, não só no Brasil, mas no exterior, que é o saudoso missionário Davi Miranda, líder da Igreja Pentecostal Deus de Amor, que hoje dorme no Senhor. O saudoso missionário fundou a Igreja Pentecostal Deus de Amor apenas com três membros e esta igreja cresceu em todo o Brasil. E o saudoso missionário teve uma história muito forte aqui em Curitiba. Quem é das antigas sabe do que eu estou falando. O missionário realizou aqui várias concentrações, acolhendo inúmeras famílias curitibanas. Peço que o nosso prefeito dê uma atenção em relação ao pedido. Eu coloco aqui duas fotos. Esta é a sede mundial da Igreja Deus de Amor em São Paulo, na Baixada do Grissério. Uma igreja que muito contribuiu. E aqui está uma foto do saudoso missionário com a sua esposa, Ereni de Martins de Miranda, que é atual presidente da Igreja Pentecostal Deus de Amor, que inclusive completou os seus 62 anos de história no Brasil. Deixo aqui os meus parabéns a esta igreja que faz um trabalho sensacional no Brasil e principalmente aqui em Curitiba. E a emenda denomina demissionário Davi Martins de Miranda, um dos logradouros públicos da capital ainda não dominada. Muito obrigado, senhor presidente.